Oi meninas, bom, eu vou dar início a esse novo quadro aqui do canal, vou iniciar ele hoje, que é sobre diquinhas, utilidades do dia a dia, dicas fáceis, coisas assim de um minuto, dois minutos, coisas fáceis mesmo, eu não vou misturar essas diquinhas fáceis, eu não vou misturar com as dicas de customização, essas coisas mais longas, são dicas que a maioria das pessoas já sabem, mas eu vou reforçar aqui, porque aquelas perguntas que vierem no meu canal, no meu Twitter, no meu fórum, por e-mail, no meu Orkut, todas essas perguntinhas que tipo assim, às vezes eu já respondi, respondo de novo, que eu tenho que responder várias vezes a mesma coisa, de, assim, tipo, respostas fáceis, então eu vou responder nesse quadro aqui, que eu dei início agora, pra mim não precisa estar respondendo várias vezes a mesma coisa. Então, essas perguntinhas que vocês mandarem pra mim, assim, perguntinhas fáceis, eu vou responder em vídeo, então fiquem ligadas nesse quadro, que cada vez que vocês verem essa abertura, então vai ser desse quadro, tá? São as perguntas frequentes. Aí eu vou começar hoje, vou dar o início com o tema do fortalecedor de unhas. Muitas perguntas já vieram, qual é, tipo assim, o que eu indico pra fortalecer as unhas, pra endurecer as unhas, pra elas crescerem mais rápido e tal, pra não quebrar? Primeiramente, a minha unha, eu sempre ruí unha, quando eu tenho meus 15, 14, 15 anos, eu ruía unhas. Elas super fracas e dobravam no meio, eram quebradices, sabe? Fracas demais. Aí acontece, a partir de lá eu comecei a deixar as unhas crescerem, então eu passei a amar unhas, unhas grandes, né? E hoje eu super recomendo base de cravo ou óleo de cravo. Por quê? Eu já tentei com casco de cavalo, já tentei com aquele fortalecedor da Colorama, já tentei com outro da marca da Ana Hickman. Aí, gente, vários, 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 nenhum funcionou comigo, porque sempre quando eu crescia um pouco, já quebrava, ou lascava no cantinho, ou dobrava, enfim, acontecia um monte de coisa. E comigo funcionou, assim, pode não ser igual com vocês, porque varia de organismo para organismo, mas comigo funcionou a base de cravo, ou óleo de cravo, enfim, os derivados, né, do cravo da Índia. Então, pra quem encontrar a base de cravo, pode ser de qualquer marca, gente, é o cravo que vai dar o efeito, não é a marca. Então, a base de cravo, né, eu usava, uso base de cravo. Então, eu, tipo assim, passava ela uma vez por semana, nas unhas, antes de esmaltá-las, né. Então, era uma vez por semana, antes de esmaltar e tal, ficar a semana inteira com ela. Porém, a base de cravo, ela é assim, ela é amareladinha. Então, pra quem vai esmaltar as unhas com branco, fazer francesinha e tal, não dá certo, porque vai deixar um pouco da coloração. Tá, tudo tem um sacrifício, né, quem quer ter unha grande, comprida, forte e tal, tem que ter, né, tem alguma coisa pra sacrificar. E é a cor das unhas, você tem que estar com esmaltes escuros, levemente escuros, pelo menos, porque os brancos não dão certo. A minha irmã também me perguntava sempre o que que ela faz, fortalecer a unha e tal, tal, tal. Indiquei pra ela, a base de cravo. Porém, ela não encontrou aqui na minha cidade a base de cravo. Ela encontrou esse daqui, que é o óleo de cravo da Índia. Gente, nada mesmo, fortalece igual, sabe, tanto faz a base, o óleo, assim, o ingrediente necessário é o cravo da Índia. Não importa de que jeito, ele está aqui, qual é a fórmula dele, não importa. A minha irmã funcionou assim, ela passa o esmalte dela normal e tal, e todo dia ela passa esse olhinho aqui por cima dos esmaltes. Todo dia. As unhas dela estão crescendo, estão duras, sabe, assim, ó, dura que eu falo, gente, é isso aqui. Quando a gente torta um pouquinho, já não quebra. Isso que eu falo. Então, é, tipo assim, eu indico o ingrediente cravo da Índia nas unhas. Pelo menos comigo, com a minha irmã deu certo, com as pessoas que eu tenho indicado também, vieram respostas pra mim, vieram me responder que deu certo também, tal, vieram agradecer e tal. Então, eu super indico, gente. Cravo da Índia é um ótimo endurecedor de unhas, sabe. Eu recomendo mesmo, ó. Sempre quando a minha unha quebra, tipo assim, a unha fica muito grande, né, aí eu bato em algum lugar e ela quebra, que não tem jeito mesmo. Então, aí eu corto todas e começo de novo com a base de cravo. Esse daqui é o olho de cravo da Índia. Ele é um olhinho que, tipo assim, ele fica todo melecadinho. Mas ele não é que nem a base. A base, ela dá aquele brilho, né. E ele não, ele é um olhinho. Se você quer passar uma toalha em cima, ele vai sair, entendeu. Então, esse daqui eu passei assim, passei o olhinho em todas, em todas as unhas. Depois eu tirei o excesso com papel toalha e tal e comecei a esmaltar as minhas unhas. E eu passo, quando eu quero que elas cresçam bem rápido, eu passo todo dia em cima do esmalte. Ou seja, eu uso a base de cravo, o óleo de cravo. Ah, gente, esse óleo de cravo aqui é bom pra quem quer esmaltar as unhas de cor clara. Porque a base de cravo, é como eu falei, ela deixa um tom amarelado nas unhas. Então, se você quer ter as unhas fortes e ao mesmo tempo não quer aquele tom amarelado, quer usar um tom claro de esmalte nas unhas, você tem que usar o óleo de cravo, porque ele não deixa cor, não tem coloração nenhuma. Apesar dele estar, assim, ser amarelado o vidro dele, ele não deixa cor, porque, como eu falei, ele não funciona como uma base. Ele funciona como um óleo que se você passar um papel toalha em cima, um pano e tal, ele vai secar, como se você não tivesse passado nada, entendeu. Então, é mais ou menos assim, é uma diquinha super básica, mas que eu já estou respondendo a todas de uma vez, mais rápido, tá. Então, qualquer perguntinha, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, podem deixar no meu canal, podem continuar perguntando. Mas fiquem atentos nos vídeos, porque eu vou estar respondendo em vídeos. Não é que eu não quero, tipo assim, não é que eu quero ser chata e tal, não quero responder. É porque, às vezes, vem muitas perguntas iguais, que eu tenho que dar a mesma resposta todas, sabe. Então, eu acho muito mais fácil responder em vídeo, porque, às vezes, eu acabei de responder duas, três vezes aqui no canal. Chega lá no form, tem um punhado de perguntas, assim, quase igual, sabe, mudando algumas palavras só, com, tipo assim, assinado e tal, né. Então, pra mim, responder uma só é chato, né. Porque todas elas têm o nome lá, que, tipo assim, quem perguntou. No Orkut, no e-mail e tal. Então, fiquem atentos aos meus vídeos, que eu vou estar respondendo aqui, tá. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Beijos. Tchau.